Fala galera do canal Cracks do Futuro, estamos aqui hoje com a Muralha, Artur Gazi está se destacando no São Paulo, indo para a seleção primeiramente queria falar, jogou no Diadema, agora está no São Paulo qual que é a diferença, como que está, os jogos, seleção Prazer estar aqui falando com vocês então, primeiramente, como disse, joguei no Diadema lá joguei dos 11 até os 13 e foi do Diadema que saiu a oportunidade para mim ir para o São Paulo fui disputando no Paulista, subi 11 pelo Diadema que um olheiro, que eu fui disputar um jogo lá em Cotia e um olheiro de São Paulo viu eu, me chamou para fazer teste lá em Cotia eu fui, fiquei alguns meses de teste, lá tudo passei e desde então estou lá até hoje esse mês agora faz 6 anos que eu já estou no São Paulo já graças a Deus também tive a oportunidade de ir para a seleção desde eu subi 15, porque eu sou americano, tudo que é um sonho, é um orgulho demais um sonho poder estar vestindo a cadeia da seleção tem uma pressão para o goleiro, porque tem Zete, Rogério Senna e vários jogadores que vêm da base como goleiro tem uma pressão, o pessoal pega mais time nessa posição ou é a mesma para todos? ah, sem dúvida, porque ser goleiro já é uma pressão a mais que os outros é uma responsabilidade diferente por você defender o gol, tudo não pode errar de jeito nenhum, erro é gol, a crítica é que quase todo mundo fala é o último erro né, se não pode errar goleiro é um herói ou é vilão da partida né, não tem erro então ainda mais em São Paulo que tem essa história de goleiros aí que vem o Zete, seleção, Copa do Mundo, tudo o Rogério, campeão do Mundo também e ainda mais o ídolo, 25 anos no clube com certeza, uma pressão maior ainda para os goleiros que vêm vindo você chegou a treinar com o Zete, porque ele tem uma escola né ou com o Rogério, alguém se já viu o Rogério treinando, é diferente já sim, acompanhei os dois já o Zete teve a oportunidade em 2014 teve o dia do goleiro né, em abril e a escolinha dele foi lá no São Paulo, lá fazer uma festa, tudo lá e pude ver o Zete, treinei com ele um dia, uma honra demais e o Rogério apenas uma vez, eu fui na Barra Funda que eu vi ele treinando o que mais me encantou é o que todo mundo dizia mesmo que aquela coisa de depois do treino acabar ele bater no fado, atu, se a professora não faz mais isso foi uma coisa, é um profissional que me inspira muito né isso, eu levo ele com certeza como uma inspiração o Zete dá muita atenção para a garotada né ele tem a escola de goleiros, que para treinar os goleiros tudo inclusive teve um amigo meu, não sei se você conhece o Matheus Brighetti, que ele estava jogando Corinthians estava sem clube, aí ele treinou lá no Zete agora está no São Caetano, então ele dá muita oportunidade né para o pessoal da base é, sem dúvida, e é legal porque ele abrange todo mundo né tem goleiro de 6 anos lá, até idosos já que acompanha isso é bom, porque ser goleiro mesmo é uma paixão é gostoso, sabe assim, você nasce mesmo para ser goleiro é bom demais, e isso do Zete, essa iniciativa dele é muito legal e como é a pressão assim nos treinamentos, porque normalmente tem 3, 4 goleiros você tem que se destacar sempre para ser o primeiro como que é a sua seleção, o treinamento, como que funciona? é, isso mesmo, geralmente 3 ou 4 concorrentes na base e é complicado por isso né, goleiro ainda mais porque só um joga né somente o titular, e muitas vezes aquele que está de reserva lá tem que treinar o dobro muito mais para ter oportunidade, quando a oportunidade chegar tem a chance e é difícil né, tudo tem um momento certo, sabe assim, muitas vezes é da fase tem que estar na fase boa e tudo, mas goleiro o segredo é ter mais muito tem que estar sempre preparado, porque não sabe a hora que a oportunidade vai aparecer né com esse problema que o São Paulo está tendo de goleiro no profissional você almeja pular do sub 17 para o sub 20 para o profissional igual o Brenner, esse pessoal que já está, que eles estão dando mais oportunidade para a categoria de base você já almeja treiná-lo, você já treinou com os profissionais, como que você pensa nisso? é então, eu acho que o São Paulo está muito bem servido de goleiros não é que ocorreu falha tudo, mas como eu falei, são fases, acontece, todo mundo é acho que o Rogério Senna também é bem difícil, muita pressão, mas eu acho que o São Paulo está bem servido de goleiros tem goleiros ótimos lá, tem o Renan que joga muito, o próprio Sidão que foi contratado dele, também gosto muito do Brenner o Lucas Pé, sensacional, me ajuda muito ele, também tenho o prazer de ter treinado bastante com ele, me ajudou bastante e como tem outros goleiros ainda também chegando na base, então acho que no momento certo né mas se for para ir profissional, treinar lá, eu tenho muita vontade, é meu sonho também de chegar no profissional de São Paulo mas eu estou feliz, eu sei que uma oportunidade vai aparecer cedo e tem que estar pronto para ela como é a situação de viagem aí, vocês foram para o Qatar recentemente e deixar a família, como funciona a mãe sempre fica com o coração apertado né quem sofre mais é a mãe né, porque para a gente é bom né conhecer país assim tudo, sempre viajar, fazendo o que gosta ainda, sensacional igual eu já pude te ver ano passado eu conheci a Índia, que é um sonho, eu viajo, o Qatar agora ainda mais, mas como você disse, a mãe sofre muito, minha mãe, só que agora o FaceTime, o telefone e tudo ela me vê, alivia um pouco a saudade, mas também a mãe e a avó são as que mais sofrem quando viaja assim Como que é ganhar um título internacional representando São Paulo? Ah, é bom demais, primeiro que título sempre é bom né, São Paulo ainda, no mundo, porque São Paulo tem um respeito no mundo inteiro, respeito mundial né onde você vai no mundo, qualquer lugar do mundo, todo mundo sabe que é São Paulo, conhece a história de São Paulo, tem um respeito então, a gente foi um Qatar agora, todo mundo, Raí, Rogério, tudo, eu conhecia a história de São Paulo e é bom demais né, porque a gente ídolo, e ser reconhecido ainda num lugar de muito distante é muito bom né A gente sabe que o principal foco do pessoal da categoria de base é a Copinha, você pretende jogar ano que vem ou você espera chegar no Sub-20 e jogar? É, eu espero, eu estou trabalhando esse ano Sub-17, mas tem muitos goleiros, tem 99, 98 ainda que é o ano, mas espero pelo menos estar entre os 3 goleiros ali sim É uma chance É, pelo menos estar junto do grupo assim, só de estar junto do grupo para ir para a Copinha, eu ficava muito feliz já E o estresse é muito grande, você está longe da sua família, é tudo, inclusive tem um amigo meu do Sub-20 que era do São Paulo, Matheus Damião Ele estava 8, 9 anos lá e ficou de saco cheio, porque ele estava longe da família, ele morava em Tietê que era muito longe de Cotia Ele ficou 3 meses fora, agora está no Santo André, mas ele falou que é muito estressante você estar longe da sua família, longe do seu pai, é muita pressão né Nossa, pressão é demais, e é uma pressão que, pô, é uma criança ainda, de 13 anos Tudo isso me ajudou, mas muita responsabilidade, e jovem né, porque é uma responsabilidade de adulto que a gente adquire com 14 anos, criança ainda, nem é madura ainda, tem muita responsabilidade Você vê o Brenner, vê o Everson, Luiz Araújo, mais ou menos com a sua idade já no profissional, tem aquela ansiedade, ou você acha cada coisa no seu tempo, como funciona? Ah, então, o Brenner, eu vim com ele para a seleção, agora o Brenner é muito amigo meu, muito amigo meus mesmo, ele sempre está junto nos treinos, na seleção, tudo E pô, eu fiquei muito feliz por ele, até falei com ele, né Brenner, como foi a estreia e tal, ele pô, deu um frio na barriga, aquele frio gostoso Ele falou assim, pô, quando o Rogério me chamou lá na arena, estava sentindo a arena tremer e tal A arena abaixada não é fácil, é tudo juntinho Ele falou que sentiu a arena tremer, ele olhou assim, mas ele falou que depois que entra, você esquece de tudo E ele falou, meu, se eu precisasse correr lá 5 jogos em 1, eu corria, porque não cansava lá, ele falou Eu fico feliz por isso, mas eu acho que não tem ansiedade, porque você está pronto, né, você faz o que gosta, é o seu sonho ali, né É o seu sonho ali, então você vai correr, vai jogar, vai fazer tudo da melhor forma E apesar de ser a posição mais difícil, tem grande apoio, né, porque você vê, tem um goleiro que é especialmente para você, que é o treinador Tem o pessoal que falou que o Lucas te ajuda, tudo, então é uma classe bem unida a posição do goleiro, né Sim, todos os goleiros são lindos, porque o goleiro acaba sendo solitário, né É, sozinho para ele, né, a culpa é para ele A culpa é sempre sozinha, né, ele está lá atrás, sai o gol, todo mundo comemora junto, o goleiro está sozinho Sofreu o gol, a crítica vai para o goleiro, então os goleiros acabam se unindo, né Os goleiros todos são, como eu falei, o primeiro goleiro, é uma pessoa que te ajuda muito É um rapaz que me ajuda muito, bastante, os próprios goleiros, assim, sabe Um sempre busca ajudar o outro, porque é aquela coisa, né Todos querem o melhor de si, né, a gente sabe que não é fácil, então todo mundo busca o melhor para nós Para finalizar, como que é vestir a camisa da seleção brasileira ser campeão? Sabendo que mais da metade do time que foi campeão aqui lá era Curitiba, São Paulo Esses dois focos aí, os que mais dão valor à base mesmo, como que foi vestir a camisa da seleção? Ah, vestir a camisa da seleção é bom demais, né, é uma sensação descritível, porque, meu, é um sonho É difícil de explicar, ainda mais ser campeão, porque, meu, nunca imaginava que chegassem com 14 anos, 15 anos, chegar na seleção E ao mesmo tempo que é muita responsabilidade, assim, de vestir a seleção, de representar 200 milhões de habitantes tudo Mas é muito bom, né, é uma sensação, assim, difícil de explicar mesmo, porque a felicidade, sabe Se chega em outro país com a camisa da seleção, você é respeitado, né, pessoal, sabe O brasileiro e tal, e é muito bom, né, porque, pô, não tem uma sensação, não tem sensação melhor que você ganhar um título Um título fora isso, saber que você está honrando o seu país, né, honrando a sua nação Você vai ficar lá na Granja Combari, você já vê, você vê quando a preparação para a Copa, tudo, eles ficam lá Vocês sabiam que seus ídolos já ficaram lá Então, eu cheguei lá, foi em 2014 mesmo, foi a primeira vez Eu estava assistindo a Copa do Mundo em casa, tudo assim Daí, eu via lá, reportagem na Globo, tudo lá, o pessoal lá na Granja com a Maria E via, nossa, eu estava com a minha mãe Logo você saiu aí Um dia eu vou estar lá Um dia eu vou estar lá E passou o quê? Três meses depois da Copa eu estava lá, meu Nossa, eu cheguei lá e arrepiava, meu Eu via aqueles campos lindos, tapetes, tudo assim A estrutura lá, eu imagino assim, nossa, Neymar passou aqui Júlio César ficou aqui, meu, todo mundo aqui Rogério, Marcos, né Então, nossa, eu cheguei lá e chegava arrepiado de pensar nisso Pô, caramba, eu estou aqui, tudo assim E quem não está vestindo a camisa que eles vestiram E você está no lugar em que eles ficaram É muito bom, deve ser muito legal Então, fica lá, usa as coisas que eles usavam no campo, lá tudo Então, nossa, a situação é legal demais, é muito boa Dá para ter amizade dentro do futebol ou é meio difícil por causa disso? Não, dá sim, meu Eu falo que já fiz várias amizades dentro do futebol, já amigos verdadeiros Porque você acaba conhecendo muita gente, né? Mas muitas vezes você vê aquele seu amigo que infelizmente saiu, foi dispensado de São Paulo Você vê ele num outro clube, assim, jogar contra, junto, é legal, sabe? Essa amizade durava muitos anos, assim, depois de repente se encontrar no profissional Jogar junto de novo É, inclusive eu vi um jogo aqui do Damião aqui, Santo André e São Paulo Ele cumprimentou todo mundo desde o banco, isso é bem bacana Isso é legal, porque ele não faz amizade não só com os jogadores, mas com o pessoal da comissão, dos clubes, tudo Então, acho que tem sim essa amizade com o futebol aí, e que dura muitos anos, né? Muito boa, sabe? Tchau, tchau, tchau